Alô moçada, essa música aqui nós vamos fazer aí o Valdir, Afonso Matos, todos o grupo aí ó, quem tá no grupo aí ó, do fundo da grota, mais ou menos desse jeito hein. Foi criado na campanha de um rancho e barro e capim, por isso que eu canto assim, pra relembrar do passado. Eu me criei arrebentado, dormindo os pelos galpão, perto de um fogo de chão, nos cabelos fumaçados. Quando roupa estrela d'alba, a quinta chaleira já quase no clareu dia, meu pingo de arreio relincha a estremaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirado. Numa cama de pelego me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, aguando num banhado. Quando roupa estrela d'alba, a quinta chaleira já quase no clareu dia, meu pingo de arreio relincha a estremaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirado. Escuta o grito dos homens, e lá no piquete relincha o pôr do torzinho, na boca da noitinha aparece um ronzinho. Bem-me já perto de casa e perto de cá com a cachorra.